Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como fazer o esquadro do seu terreno ou acompanhar a topografia, porque de repente você comprou o terreno que ele já é fora de esquadro. Então, se você for murar esse terreno, você vai ter que acompanhar os limites obedecendo os piquetes. Já em outros lugares, o pessoal já faz a topografia do terreno e o terreno já fica 100% em esquadro. Vai depender muito de onde você vai comprar o terreno. Mas vamos dizer que você vai seguir 100% os piquetes ou os marcos. Como é que você vai fazer isso? Porque quando chega no final do terreno, você vai ter que cortar para fazer o outro lado, a lateral. Então, ali você vai ter que arrancar aquele marco ou piquete que está ali no local. Certo? Como é que você vai fazer para marcar isso aí? E não tem o problema de ficar na dúvida se entrou para dentro do terreno do vizinho ou não. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo como é que faz essa parte da obra. Beleza? Algumas pessoas também, quando vai construir, se preocupam muito com o meio ali onde vai fazer a casa. Mas você tem que se preocupar principalmente com a área que você comprou. Então, para você demarcar e fazer o muro, eu vou mostrar passo a passo para você agora. Beleza? Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, dá o like no vídeo se gostou. Eu vou mostrar tudo da construção dessa casa que eu vou mostrar o terreno para vocês agora. Então, vamos para cá. Então, pessoal, aqui nós temos um piquete ou marco. Isso aqui é usado pelas imobiliárias para marcar o terreno. Mas, normalmente, quando é colocado esses piquetes aqui, não fica 100% em esquadro, caso não tiver a topografia. E também, como as pessoas, quando colocam esse piquete aqui, eles já medem daqui da face dele para colocar o outro da frente, não tem como você colocar esquadro. Então, antes de você comprar o terreno, você já verifica isso aí. No nosso caso aqui, a gente já sabia que o terreno ia estar fora de esquadro. Então, o que vai ficar em esquadro é a casa que vai ficar dentro dele. Beleza? Então, aqui, vamos dizer que você vai usar o alinhamento daqui para dentro. Então, essa parte aqui é a divisória entre o terreno seu e o terreno do vizinho. Você pode usar aqui o muro nessa parte. Mas, no nosso caso aqui, eu vou usar a marcação por fora, porque eu não quero problema com o meu vizinho. Mas, você, de repente, pode colocar aqui a marcação daqui do centro. Quando você coloca essa marcação aqui no centro, o seu muro vai ficar daqui para dentro. Então, você está aí obedecendo 100% a maneira correta. É aqui, nesse meio. Então, quando você for construir seu muro, ele tem que ficar desse nylon aqui para dentro, se você usar o meio. Se você usar esse nylon desse lado aqui, então, você está usando 100% o seu espaço. Você não pode reclamar se o seu vizinho for usar a parte do seu muro aí. No nosso caso, eu vou usar aqui 100% desse lado. Por quê? Porque aqui no meu muro, meu vizinho não vai nem bater um prego caso ele não fale comigo. Porque aqui eu estou usando 100% o meu espaço. Então, se amanhã ou depois ele quiser fazer alguma coisa, ele pode fazer uma parede paralela. Pegando aqui, essa medida do piquete. Então, vamos para cá. Agora, eu vou ensinar para você como é que você vai marcar para não acontecer isso aqui que aconteceu embaixo. Está vendo aqui? Cavou até aqui e cavou até aqui. Mas se você já quer 100% cavar aqui e tirar esse marco do lugar, você vai ter que fazer o procedimento que eu vou ensinar para você agora. Beleza? Então, aqui, você vai fazer isso. Você vai pegar o nylon e vai colocar na face onde você quer. Se é desse lado, se é desse lado aqui ou no meio, tá? Então, eu vou dar o exemplo aqui desse lado. Então, você tem que puxar para o outro piquete que tem na frente, tá? Pronto aqui, pessoal. Aqui, nós temos o outro piquete. Então, no nosso caso lá, a gente fez para aqui, certo? Pegando essa face e deixando esse marco aqui para dentro. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma marcação após esse marco. Então, aqui, nós temos uma barra de ferro, tá? Então, aqui, eu vou fazer isso. Vê como é simples e fácil. Ó. Aí, eu saio puxando ela aqui, ó. Até chegar aqui, ó. No marco, tá? Então, chegou aqui, eu posso bater essa barra, certo? Porque aí, quando eu for fazer a cavação do alicerce, eu posso tirar isso aqui fora. Porque eu já estou seguindo a mesma alinhamento desse aqui. Só que a gente vai fechar o esquadro aqui para você ver como é que faz. Então, marcou o primeiro aqui, ó. Pronto. Dá preferência desse ferro aqui ficar 100% alinhado, tá? Você pode fazer com a barra de ferro ou pode fazer também com a madeira. Aí, vai depender de você. Porque esses ferros aqui, já vai servir também para a gente colocar os níveis. E não está toda hora, todo instante, batendo nível na obra. Beleza? Pronto aqui, ó. Tá vendo? Que está passando aqui paralelo. Ó. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai bater o outro, ó. Nessa parte aqui. Aí, você vai ver se vai deixar o piquete na parte de fora do terreno para usar só a sua parte. Ou se você vai usar aqui o meio. Ou se você vai usar essa face. Então, como esse aqui está deixando ele na parte de dentro. Eu também vou usar essa marca aqui, ó. Também deixando para dentro. Tá? Então, eu vou usar essa face e essa. O que é que eu vou fazer? Eu vou bater a outra barra de ferro aqui, ó. Nessa parte. Porque daí eu vou puxar o nylon para cá. Vou puxar para aqui. E lá para o outro canto. Tá? Bom, aqui, ó. Eu já bati essa e essa. Você vai ver agora como esse piquete aqui vai ficar livre. Tá? Aqui, ó. E daí, eu puxo para cá. Aqui, ó. Tá vendo aí? E aqui, ó. Nós temos o esquadro. Tá vendo aqui? Então, para conferir esse esquadro, como eu falei, vai depender da marcação que foi feita ao seu terreno. De repente, aqui não vai dar esquadro. Porque você tem que seguir esse marco para o outro de cima e para o do lado. Se por acaso o marco do lado não tiver em esquadro, aqui você não vai ter esquadro. Você vai ter que colocar esquadro na sua casa na hora que for construir. E o terreno vai continuar fora de esquadro. Beleza? Então, aqui, ó. A gente vai levar lá para o outro marco que está ali embaixo. Tá vendo aquele marco lá? Então, vamos levar para lá. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Se você notar, esse nalho está pegando aqui essa face e pegando essa. Tá vendo? Então, essa parte aqui, você pode tirar esse marco e cavar o seu alicerce. Porque não vai chegar nem até aqui e nem até aqui. Então, você pode fazer o corte do alicerce. Tirar o piquete fora porque a sua marcação já está feita. Então, é isso aí, pessoal. Vocês veem como é simples e fácil você fazer a marcação desde que você faça a coisa certa. Quando começar a fazer a marcação de um terreno, nunca se preocupe muito com o centro ali onde você vai fazer a casa. Já que você vai ter que fazer o muro. Mas, caso você for fazer a casa e você quiser só marcar com as linhas aonde vai passar o muro para você poder fazer a casa dentro do terreno e esquadro, você vai ter que usar esse método que eu estou mostrando para você. Para não ter que estar usando aí gabarito e se confundindo na hora de fazer o gabarito e tudo mais. Então, uma maneira simples e fácil é batendo aqui esses piquetes ou marcos com a barra de ferro ou com a madeira. Aí, depois que você coloca essas barras, você vai fazer o quê? Você vai bater os níveis para poder saber a altura que vai ficar o alicerce do muro em relação ao alicerce da casa. Então, isso aí eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como é que eu faço essa marcação. Beleza? Então, você que está acompanhando os nossos vídeos, não deixe de acompanhar que eu vou mostrar para vocês um passo a passo, de verdade, mostrando todas as etapas. O que eu for fazer aqui nessa obra até o segundo pavimento, eu vou estar mostrando para vocês passo a passo. Beleza? Então, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí que tem muita coisa para a gente compartilhar com vocês. Valeu? Um forte abraço. Fica na paz. Fica na paz.